Eu sei que, mas o meu cartão está na minha bolsa, isso não vai acontecer, Claudião. Não vai acontecer. Está aqui a bolsa da minha esposa. Eu vou pegar a carteira e vou colocar aqui, no meio da bolsa. Beleza? Fechei a bolsa. E aí você está andando no metrô, você colocou a bolsa aqui do lado, como a maioria das mulheres fazem. Vamos colocar mais uma vez um valorzinho simbólico. Agora de R$1,02. Vamos cobrar a mesma coisa, função crédito. Olha. O que aconteceu? Cobrou. Pode ser que às vezes pegue, pode ser que não. Mas vamos lá, vamos fazer o estorno. Novamente. E, menino, estoura. Olha lá, deixou aqui, olha. O ladrão foi lá e encostou aqui, olha. Acabou aqui a nossa bolsa aqui, olha. Ele espera um pouquinho, porque precisa dar o sinal. Até aqui. Confirmou? Estou fazendo o estorno. Aqui, olha. Sem contato. Sem contato nenhum, sem colocar senha nenhuma. Galera, presta atenção. Vamos ver essa história aí. Senhores bancos. Senhores bancos, vamos prestar atenção com isso, porque, assim, tem pessoas que zelam pela senha, inclusive, todos os trabalhadores desse Brasil, que soa para caramba, para ganhar o dinheiro, para ser roubado em uma nova modalidade que os senhores estão criando. Então, por gentileza, vamos rever essa tecnologia que é altamente perigosa e altamente ruim ao bolso do brasileiro. Obrigado, gente. Até mais.